Interage com a Foga! Interage do seu lado! Ok! Bem-vindo ao Gilded Hollow! Bora, galera! Bem, será ainda mais impressionante perto! Aqui é o que sabemos! Mordor Moth e seus minions completamente controlam a área! Você pode repetir o que pode fazer? Eu pedi e isso aqui tava mutado! Você não me ouviu? Cara, é só matar um mouse waves de mobs! A gente tem que se separar entre os stacks! Não pode ficar junto porque senão vai escalonar! Talvez você esteja colocando o Walsh! Mas, mas... É bem simples! Equipei muito CC! E tenho pelo menos um weapon... Pra usar! Pelo menos! Bora, galera! Vamos se dividir! Bora, bora, bora! Tá! Um PT comigo! Bora! Pega amarela! A gente tá indo ao ponto, aqui, na minha direção! Qual que é o lugar que eu fico aqui, ô Thumbly? Se eu não conheço aqui dentro, não sei qual é o... Qual que é o lugar que eu fico aqui, ô Thumbly? Cê é louco! Vai pra subir aqui não, não dá, aqui na nossa Ele subiu, tá subiu, subiu Tem que ter o Master pra subir Ô Dogo, cê vai ficar nesse? Então eu vou subir, tá? Ok Só não sei chegar Galera, tem que matar os pequeninos Só um pouquinho, tem que matar os pequeninos Senão eles protegem o Gred Eu acho que não tem ninguém pra lá Esses do mesmo caminho matam, né Tameris? Sim E quando chegar na... Pra dentro, tem ninguém escada Tem um escala, tem ninguém no canto Eita, vai do Do lado da tag rosa? Tô indo lá Só um pouquinho galera, escuta um pouquinho Tem que bater nos pequenos primeiro Não adianta bater no grande senão a gente joga os pequenos mortos Só os meus Então gente, me deixaram um único que eu não sei chegar Pila Vamos subindo e vamos pela ponte Tameris Só a targeta é o que tem que matar, tá ligado? Tem até amarelo, bate na estrutura aí ó Molder Mall no centro Vai galera Tá Matando o Seorge dos outros Bora Tem um ponto, no canto entre os direitos Que não tem ninguém lá Bora lá então, bora Matou o Seorge dos outros Então, a gente saindo daqui a gente vai lá Beleza Tem até amarelo, segue o fluxo, a gente vai no mais distante O Zoltano tá tranquilo aí? Tá Tá E aí que deixaram você fora, vira o Londres Todo mundo indo pra onde? Que eu sou E agora, como a gente chega lá no outro? Plana Em vermelho Pula Dá dói Se joga Libertícia O último vai escalonar demais, não estamos Vamos O Zoltano tá tranquilo aí Acredita Tá tranquilo aí Beleza Tem até amarelo, vamos dar daqui a distante A tag azul volta pra meio, então nós vamos ter que correr tanto Por favor Vamos se reposicionar no meio também Bate nos pequenininhos primeiro Acho que a gente não vai tirar dano no grande enquanto os pequenininhos não morrem É só o líder Focou o meio agora Vamos lá Agora tá dando, ó lá Música A Unicent A Unicent A Unicent Bora, bora Senão nós vamos morrer Ué, chagão? Vai ter outra, é só vai primeiro Vai ter mais uma wave aí E a gente vai lá Espera aqui galera, espera aqui, espera aqui Espera aqui, onde? Não, vai embora Milo O moleque ta comigo Deixa eu ver Pegue a amarela, segue o fluxo Eu to indo naquele mais ao norte e à direita Eu to indo mais próximo à ponte, embaixo Cogumela aqui Pela lava Perto dessas duas tags vermelhas Cuidado pra não Se eu escondi Pegue a amarela Mata os creeps ao primeiro Depois dois cintura Cara, deixa eu ver Eu já tenho que passar no meio de vocês aqui Beleza, fácil Fine tender é prioridade Depois vira pra esse cintura Ih, ta bloqueada a passagem Vamos por aqui Basta Ele é que está indo naquela norte Pt do água Virando o cintura do meio Nossa Controle nele Controle aqui Fine tender galera Não adianta botar no meio Teste esse stalker ai Fine tender Boa pt do água Boa pt do água pro cegatec Boa pt do água pro cegatec Tô indo no vazio mais distante Boa pt do água pro cegatec Boa pt do água pro cegatec Então me deixaram Acho que tem da volta por aqui Onde a gente anda Achei Tt do do água pro cegatec Tá submerso Cedo a tag aqui do Adam Vamos ficar aqui Não vai, não vai, não vai Tatsuki danou os volta Continua aqui, não Vamos Vamo ficar onde Talvez Vamo bater mais Sempre junto da sua terra Tt do água pro cegatec Noto os creepals primeiro Não dá pra bater no Maul ainda Tem mais um Fine tender Tt do água Tá bom, bate no Maul Vamos esperar aqui na escada, galera, vai ser absurdo Só tem um negócio do Upbench 28 segundos, quero ver a DPS O meio ta aberto aqui, velho? Deixa eu ver Não, os outros Beleza Tidoga, vamos seguir um rumo aqui qualquer que ninguém conhece esse mapa É pra eu te seguir ou eu volto? Vai pra outro ponto Vai ter um novo respaldo Começou, galera Voltaram todo mundo Fica nessa ai que está na boca Sim Vamos lá pro do sul aqui, a tag vermelha do Aran, vem Por baixo Seja neles, aí beleza Alguém tá pegando da ponte? Tô indo pra... Tô indo pro depois da ponte lá em baixo Tô indo pro depois da ponte lá em baixo Tô parado, tá no céu Matos vai em quem é a D? Me deixa um botão lá em baixo Que? Nessa questão Aqui em baixo Eu tô em baixo, junto com a tag do Dogota tentando subir pra poder pegar um Aqui em baixo tem um, que eu estou Ah é, acabei de descer Perdão, eu vou chover um O que? É? Vamos acabar a death Melhor Tem um lá em baixo Tem um lá em baixo Tô me dando mais ao noroeste Tem um, tem um 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 Toma Ficou meio confusa Ficou meio Ficou meio Ficou meio Ficou Galera Fica junto com a tag Velho Os Zoltan falou pra ir pra outro lado Aí a gente foi A Ficou Ninguém tá na ponte não Tô indo Tô chegando na ponte Vamos esperar Beleza, pega as duas pedras Vamos subir no ali pro meio Será que seria a parte aqui da doada não? Vai lá, vai falar ou não É, a do Zotan sobe Vamos pro norte de novo Belezinha já tá aí Fica pra cá Vem aí É louco Os pequenininhos primeiro Flota, eu tô esperando no meio Eu vou lá no outro canto Segue a amarela, segue aí Pra subir pro outro caminho Fica aí no meio, Flota Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Pronto, agora Agora Dá DPS no grande Esse bônus Ah, tô pegando o jeito Tô fazendo uma pessoa aqui, velho Tá não, tá na frente Pelo progresso da barra Acho que a gente pode falhar umas 5 vezes, né? Uhum Não Próximo negócio, será que vai aparecer aqui por aqui? Fico aqui ou vou... É totalmente aleatório Vamos aguardar Vamos ficar parado É totalmente aleatório Mas não é fácil ir pro meio Onde é mais fácil se espalhar Conquistar, né? Todo pro norte Bora Sai que a gente vai comando distante ao norte É A gente vai pegar esse mais perto aqui ao sul, hein? Ah, pra quem não sacou ainda Não precisa nem pintar mais ordens O foco inicial do DPS é o Vine Thunder Os mods você mata na EOI Caiu os dois Vine Thunder, vida normal Só isso Achou o caminho aí, então Ele tá aqui embaixo, ó Ele tá aqui embaixo Eu só não sei se ele tá embaixo ou em cima Eu vou ver se ele tá embaixo Tem gente da... Não são nem acertos Tá em cima Aqui, ó Tem escada aqui, ó Pra subir, vem Só não desce ainda Eu vou confirmar Tá Posso ir? Pt da Mila desce bem Pô Ainda tem uma atrás Ainda tem uma atrás A Nintendo segue amarela Caramba Tá aqui embaixo, gente Tô no altar Tô no altar Tô no altar Aqui, ó Vem Cai aqui no buraco Dá pra não morrer de... Os outros não Depois leva só pt pra lá onde aí Que eu acho que tá falando não, né? Depois, ó Não vai entender lá atrás, cara Só solta que vai entender Tem amarelo voltando ao centro Lázinha, como é que tá? Lázinha, como é que tá? Vou subir de novo Lázinha, como é que tá aí? Só saber a escada, só Tt da Mila, alguém responde como é que tá aí? Tá, tá Tá Ok É, foi top, hein? Agora é grandão Pegue amarelo e se posiciona no centro de novo Espera aqui mesmo, Zoltan Vamos guardar aqui Tem uma parte mais alta que se der pra usar glider Tem balcão e motion aqui, onde a gente tá, Volkart Dá pra subir É, vamos subir e ficar num lugar fácil pra se espalhar E aí o Zoltan Mesmo lugar, takes one Pegue amarelo, mesmo lugar mais distante, ao Norte Vou pegar um do sul ali Cadê esse tremelo pra eu subir? Não, vamos pra... Depende da cachoeira Ah, embaixo da cachoeira, é verdade. A Mila, ela é do lado de um segredo da cachoeira. Pegue a amarela, procura o Vine Nintendo. Bate nele e eu ir nos demais. Qual que é nele? A Mila, é só do meu Cogunela aqui. Aperta da Mila aqui. Cuidado que tem um Champion ali, viu galera. Espera pra não morrer. Pegue a amarela, Hells do Rabir. Vou o Troll. Bata o Troll aqui. Ahn, pegue a amarela, fora de bater no Vine Nintendo e derruba em pau sapos. Bata o Champion. Alguém acho que vai precisar de ajuda? Eu laguei. Tag amarela, vem vindo no meu caminho. Primeiro gente tem que cair. Vamos lá galera. Azul vai pra amarela. Bora. Doutor, já dá pra bater no bicho. Focou meio só. Focou meio só. Focou meio só pra ele não ficar atrapalhando mesmo. Pega amarela, tem que limpar esses sapos snipers aqui ó. Vai cair todo mundo. Cuidado com os sapos que os snipers ainda estão lock. Beleza, foca no mal agora. Não tô bem. Não foda os dois aí, por favor. Tranquilo galera, eles mataram lá. Então vai, pega azul e fica. Mara, a pessoa me encontrou. Pode ir pra rosa ajudar ou vai escalonar? Não, 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 não. Vem pra cá, vem pra cá. Volta o Amadron. Volta aí Vic. Volta aí, volta aí. Volta aí, volta aí. Beleza, tem que ir muito sóbio. Vila Amarela volta ao poço. É, pelo que a barrinha tá falando, acho que a gente pode falhar cinco vezes, mas a gente tem que ter sucesso cinco vezes. É que a primeira que a gente falhou, mesmo a gente matando tudo, não contou. Mesmo local, Amarela. Bora. Eu vou lá pro sul, Amarela. Chocou um trisquinho da vida, faltando muito pouco. Minha, tá indo onde? Vamos no canto esquerdo, o último. Se a tag azul deixar pra mim esse aqui, acho que a gente pode ir nesse aqui debaixo. Sim, pode ir, só que é em baixo. É em baixo. A outra vermelha continua. Sim. A vermelha vai cair, a azul vai ficar. A outra vermelha, por favor, continua seguindo. A gente vai pegar a outra. Pegue a amarela, mata os Blade Dancer. Tender. 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 o tag amarelo a gente vai mais ao norte vai juntar as pares eu preciso de mais uma pt aqui no norte comigo a gente tá bem ao sul vai demorar para o encontro eu não sei quem é boja quem não tá de roxa sobe a vermelha a outra vermelha já tá subindo então vou ficar aqui no meio com a azul pode ser o norte tá suficiente tá aqui gente fica por aqui mesmo é só amigos mantém o ranger que a gente chama ranger que eu tô colocando o amigo morre para para ela é sempre tiver barrinha azul vocês quebram se você quando dá o respawn vai para onde alguém já testou eu não sei vai morreu de vez não tem jeito galera tem morreu de vez não tem jeito esperando aí não vai lá para o mar volta e vem correndo e quem tá no champion do norte fica sempre nas costas dele é o ranger de olha pro chão ele vai me dá uma marca aí se eu quiser não sei vai dele não viu o cachorro vai que eu vou tanto como é que tem no norte pra onde que a gente vai quando você morre vai precisar de gente no norte só não entenderam o que a gente vai uma só vai se falou não se for muito hein vamos acho que não se calou galera da vermelha volta pra gente junto com a vermelha galera galera da outra meia começa a chamar a nick choteiro lady maudrey votos volta o checkpoint galerinha caralho mas se o mob já espalmou ele continua a escalonar acho que não gente sim quem tá morto volta do ponto inicial não fica esperando o resto vai dar o wipe que a pt o cara te ressenta o que o que o que ele escreveu é meu o dê eu o o o o o o o o Na verdade, como a gente vai lá pra trás, é mais fácil. E não tem bicho. Tá, mas por que fica no nosso foco parado aí? Por que? Falaram que vai escalonar. É, que vai escalonar. Quebrou a barra. Vamos galera, dá CC. A barra azul da CC tá quase quebrando. Quer trocar as PT? Fica lá em cima, na verdade, tem três galera. Vermelha do Adam, segura a rosa aí. Vermelha do Adam. Segura a rosa aí, volta. Desce aqui o pessoal da minha party comigo embaixo. Tem tempo galera, vai dar tranquilo. Soledinho. É nosso? É nosso? Sim. Será que é só isso? Ah, galera. Puta merda, que bosta. Tem que ficar no cristão. Pode ir aí né? Ah, vai sair todo mundo. Tem que ficar no jogo. Tem que ficar no jogo. Não tem nada pegar ainda né? Tem que ficar no jogo. Tem que ficar no jogo. Não tem nada pegar ainda né? Tem que ficar no jogo. Cara, eu conversei com o negócio ali e saí. Sem querer. Não, não, não. Eu não descei sair também. Todo mundo saiu. Ah, eu fiquei aqui dentro. Ah, então é isso. Já tá ativo pra gente. Já tá ativo pra gente. Pega o Jaypoint